Porque a gente vem, porque é horrível, eles fazem tudo certinho, aí chega o vizinho ou chega alguém de outro bairro que joga as coisas aí, aí quando vem a água, tudo isso, o impacto está para entrar na casa de vocês, então quando vocês vêm essas coisas, esses absurdos, eu peço que você denuncia para a gente, denuncia para a gente, você fica errado. O cara que está fazendo a coisa errada, ele está descartando o lixo irregular, é crime ambiental, ele tem uma multa pesada, uma multa bem pesada, se o cara tomar uma multa dessa ele não faz muito mais. Está precisando aqui de ter o tomão pra gente, esse pé, porque eu porto aqui não tem, é que acho que é tudo. E a limpeza das ruas, depois da chuva. E a gentilização depois da limpeza da... O que é a laranja? O que é a vitamina? O que é a vitamina? O que é a vitamina? Certamente, o que eu sou? Onde eu vou falar o que é isso, eu vou falar, o que é isso? Esse é uma filha, as ruas estão aqui, se eu vou aí ver, esse aqui, o que foi mauve Tracyar, esse tamanho da arma de um desigualidade. E depois tem sequência, a calma que eu sou active, coisa compreenda dele. Lembra dessa lei? É que porque já está fazendo a lei na empresa, eu conheço rica essa casa, eu tenho a alta fluxo, deveria deles, né? Aventona, tem uma Rais Influires, mas não tenho certeza queヤ é gostoso para gente. Não, não, puxa ter lei só, ela vai com isso. Obrigada.